E hoje que venho bem vestido é aproveitar. Pronto? Constância, do ponto de vista técnico está tudo. E vai que posso começar. Pois senta, está à frente. Pois senta, está à frente. Boa tarde. Agradeço a todos a vossa presença. Estou certa que aqui estão porque são amigos do Carlos. Porque tiveram a sorte de conviver com ele, de ser seus alunos, de ser seus docentes, de ser seus colegas de estudo, colegas de trabalho, de ter partilhado os seus projetos, de ser membros da casa onde cresceu durante os últimos 46 anos. Contabilizando também os primeiros anos apenas como estudante, por serem seus admiradores. Estamos aqui reunidos para celebrar a contribuição do Carlos para a Universidade de Coimbra, para para o Departamento de Física, para o Centro de Física Computacional, para o Centro de Física, enfim, para a nossa casa, nas suas múltiplas facetas, como colega e amigo, como docente, como investigador, como alguém que foi construindo e concretizando os seus sonhos nesta casa. E estes sonhos concretizaram-se em projetos chamados Física Divertida, Centopeia, Milipeia, Alma Mater, Porgen, Centro de Ciência Viva, Romo de Carvalho e outros que certamente me esqueci. As sementes foram deitadas e rebentaram e ficou nas nossas mãos continuar a sonhar e construir novos saltos quânticos que nos permitem abrir as portas para uma nova etapa, sabendo que os sonhos podem concretizar. Lembro-me de quando regressaste de uma sabática no grupo do João de Perdiu, em 1992, dizeres como tinha sido importante esta sabática e como era bom sentires que a investigação que estavas a desenvolver estava na linha da frente. Foi o começo do sonho de adquirir um supercomputador concretizado em 1998, com o início do funcionamento da Centopeia. Não posso deixar de citar António Gedeão e dizer que, sim, tu sabes que o sonho comanda a vida, que sempre que um homem sonha, o mundo pula e avança como bola colorida entre as mãos de uma criança. Mas também acrescento, usando as palavras do Sérgio Godinho, Carlos, hoje é apenas o primeiro dia do resto da tua vida e muito mais esperamos de ti. Que nesta nova fase da tua vida, sem obrigação da docência, os teus sonhos continuem a guiar-te, que possamos continuar a contar contigo na construção da nossa casa inacabada. E agora dou-te a palavra, pois estamos aqui para te ouvir. Obrigado por tudo o que nos deixaste. Obrigada por nos presentear-nos com esta palestra. Muito obrigado, Constança. Eu nela agradeço a todos os que aqui estão. Um abraço muito forte por estarem hoje comigo. É um fenómeno físico qualquer. Pediram-me para fazer uma segunda ou última lição, porque, de facto, a última lição já foi. Eu, a brincar, costumo dizer que se houver alguém que não tenha conseguido vir aqui hoje, eu estou disposto a fazer uma terceira ou última lição. E, eventualmente, a montar um negócio de últimas lições. Bastante barato. Acessível para toda a gente. Foram 44 anos, que é muito pouco na história da Universidade, eu sei. Mas para mim foram muito. E eu queria, na última aula, na segunda ou última aula, passar em revista à história da Universidade de Coimbra, no que diz mais respeito às ciências, e dentro das ciências toda a gente me desculpará se eu puxar a brasa à sardinha da Física. A Universidade de Coimbra tem mais de 700 anos, todos sabemos. E é difícil, portanto, condensar a sua história. Mas, como eu sou professor de Física da Matéria Condensada, vou tentar condensar a matéria. A Universidade de Coimbra, como sabem, nasceu em Lisboa. Mas, pouco depois, mudou-se para Coimbra e depois voltou-se para Lisboa. E esteve nesta giga-joga até a altura do rei D. João III, em 1537, quando passa definitivamente para Coimbra. Portanto, as pessoas que dizem que a Universidade que está imóvel estão bastante enganadas. Começou logo na Idade Média a mexer-se, de um lado para o outro. A Universidade de Coimbra, basta ir à Wikipédia para repararem que está nas 10 primeiras, está nas 10 mais antigas, em funcionamento ininterrupto. Mais propriamente está em 7º, depois de Bolonha, Oxford, Cambridge, Salamengo, Capado, Inápolis. Podem-me perguntar e a Sorbonne. Bem, a Sorbonne foi interrompida com a revolução francesa, o que nos ajuda bastante neste ranking. Não há fotografias, evidentemente, da Universidade na Idade Média, mas há gravuras. E eu queria contrastar o ensino de há de 700 anos com o ensino de agora. Há 700 anos já havia o lente, lente porque lia. E veja o esforço que ele faz com a voz e com as mãos para manter a audiência com atenção. Eu vou mostrar uma imagem recente de uma aula, que não é minha. E podem contrastar a diferença que faz sete séculos. Quais são as coisas que permanecem? Bem, permanece o professor, agora já não está sentado, reparem, está de pé. Mas o gesto de chamar a atenção é basicamente o mesmo, como podem ver. Não tem já o livro à frente. A grande diferença está nos alunos. São muito mais. Também estão com menos atenção, como percebem. Enfim, se aqui não tiverem com atenção hoje, é apenas um gesto de contemporaneidade, que eu souber interpretar. Vejam que os de lado esquerdo estão distraídos, o outro tem um computador nos joelhos e está a ver uma série qualquer. Mas, acima de tudo, há muito mais alunos. Mas, em particular, há raparigas que não havia na Idade Média. E, se repararem, também os cortes de cabelo são mais heterogéneos do que eram antigamente. O meu mergulho na história deu-se quando o Sr. Reitor da Universidade de Coimbra me pediu para tomar conta da Biblioteca Geral da Universidade, que inclui, como sabem, a Biblioteca Joanina. Como isto são, na sua maioria, livros religiosos, eu costumo dizer, espero que me valha uns pontinhos para entrar para o céu, porque guardei todos os livros que convêm à religião. Muito bem guardados. Mas, mais do que os guardar, também peguei-na alguns. E, de facto, a história pode entrar em nós por este contacto com os livros antigos que eu tive a oportunidade de fazer. E um dos projetos, a Constância referiu, foi que tive, enfim, a oportunidade de fazer, estava no sítio certo, na hora certa, e tinha pessoas certas à minha volta, foi este projeto que é a Biblioteca Digital de Fundo Antigo da Universidade de Coimbra, que continua a ser um dos maiores repositórios, digamos, portugueses. Talvez, é o segundo, depois do da Biblioteca Nacional. E estão aqui centenas, milhares, milhares de obras antigas que hoje podemos consultar sem incomodar os morcegos da Biblioteca Joanina. Entre essas obras que se podem ver à distância, está esta, que é o primeiro mapa português, com o geógrafo Fernando Alves Seca, que foi uma oferta a um cardeal da Cúria na altura de posse do rei Dom Sebastião. O Portugal aparece deitado. E reparem que a boca parece Lisboa e Valdotejo. E Coimbra está mais ali para o lado do nariz, porque os olhos estarão no porto. Mas é a cabeça da Europa. E o original, digamos, há outro na Biblioteca Nacional mais bem conservado, está aqui na Universidade de Coimbra, e podem vê-lo, e podem vê-lo. Foi adquirido um colega meu, da coleção Carlos Rabaixo Conde, quando eu estava na Biblioteca. O conjunto de professores da Universidade de Coimbra, que são conhecidos, é verdadeiramente notável. É muito difícil fazer uma seleção, mas era uma seleção capaz de disputar qualquer campeonato, se houvesse um campeonato de professores, assim, ao longo dos séculos. Eu tenho aqui uma lista de professores, a começar com o Pedro Nunes, e a acabar com o Rui Luz Gomes, que é mais conhecido por ter sido professor e reitor no Porto, o primeiro depois do 25 de abril, mas foi professor também em Coimbra. Pus um asterisco em alguns que foram também alunos em Coimbra. E vejam, de facto, nomes notáveis, alguns internacionais, um padre Zuita, Cristóforo Borre, italiano, outro italiano, Giovanni da Lavela, Domenico Mandelli, um brasileiro, José Bonifácio Andrade Silva, outro brasileiro, Vicente Seabra Teles, e alguns nomes que associamos a outras universidades, como Francisco Amos Teixeira, também foi aqui professor, embora por pouco tempo. E se acrescentarmos agora os que apenas foram alunos, temos o padre Clávios, que foi simplesmente o maior astrónomo entre Gopérnico e o Galileu. Aliás, ele encorajou as observações de Galileu e difundiu-as através dos jesuítas, digamos, numa rede que era, na altura, começava na altura a ser mundial. O padre Mateo Ricci, que estudou português em Coimbra, na Universidade de Coimbra, para depois fazer aquele contacto, extremamente fértil com o Oriente. Toda a gente conhece o padre Bartomeu de Guisbão, que era aluno, tinha 23 anos, quando fez aquela demonstração do balão na corte em Lisboa. Alguns estrangeirados, Jacó de Castro Sarmento, António Rivera de Sanches, Bento Moura Portugal, curiosamente formado em Direito. Aliás, como o Bonifácio de Andrade Silva, que tinha uma dupla formatura em Direito e Ciências, filosofia, como se chamava na altura, Alexandre Míri Ferreira, um brasileiro. Bernardo António Gomes, que é um médico de pretos de cor, cujo nome é muito atual, pela razão que ele foi, digamos, o grande homem de introdução da vacina da varila, ligada à Academia das Ciências, em uma altura em que se fala de vacinação em massa, ou a vacina foi inventada por um inglês, e a transversão tecnológica foi rapidamente feita para aqui, numa altura em que a corte se deslocou para o Brasil e, portanto, houve uma globalização da vacina logo ali para a América do Sul. E outros nomes, uns menos conhecidos, mas que merecem ser, como o último, António Geão, um trilogista fabuloso, que começou em Coimbra e acabou o curso em Estrasburgo, e é uma figura, é o único que se correspondeu com Einstein. Einstein escreveu de Princeton para Reguengos de Monsarás, onde estava o António Geão. Estão a ver? O grande centro da ciência a Reguengos de Monsarás, desde que tenha feito o curso, ou pelo menos começado em Coimbra. Na história da ciência, em Portugal houve períodos de luz e períodos de sombra. O século XVI é, de certo, um período de luz e aí há essa estrela que brilha, que é Pedro Nunes, talvez o maior cientista português de todos os tempos. Mas o século XVII, que é o século da Revolução Científica, que é o século do Galileu e de Newton, teve alguns jesuítas, um dos quais passou por Coimbra, que o Stoffer Boring, que fez transferência científica, neste caso, para o Vietnã, na altura chamada Cochinchina, incluindo as observações, ou a possibilidade da observação com o telescópio, que Galileu tinha iniciado. Portugal foi aí pioneiro, na transferência para o, na transferência para o Extremo Oriente, daquilo que podemos chamar, o método científico, que podemos e devemos chamar o método científico, a utilização de instrumentos para fazer uma observação cuidadosa. No século XVIII, é o tempo do iluminismo, e há alguns, há circulação internacional, há alguns professores estrangeiros, que o Marquês de Pombal se chama para aqui, depois de terem estado no Colégio dos Novos, em Lisboa. Há também, falei de alguns nomes brasileiros, porque era a única universidade do Império, e José Monteiro da Rocha, José Anastácio da Cúlia, dois professores catedráticos, rivais, dizem-me a senhora assim, rivais, porque agora é a altura de fazer uma pausa, e eu como professor catedrático posso contar a melhor andata que eu sei, são professores catedráticos, que é, Deus, no fim dos sete dias da criação, resolveu criar a sua obra-prima, e qual era? O professor catedrático. E o que é que pensou o demónio? Pensou agora, como é que eu vou contrariar isto? Isto, de facto, é muito complicado, não é? Aparecia um jogo, Inglaterra e Itália, não se sabia como é que havia de ganhar, e o demónio inventou o quê? Um outro professor catedrático. Não sei como, no século XIX, estava criado o mundo tal como ela é hoje. No século XIX, há nomes na medicina, na botânica, António Costa Simões, Júlio Henrique, no século XX, Francisco Costa Lobo, Matemática, Francisco Gomes Teixeira, António Casunista, Réla Quintanilha, Mário Silva, Rui e Luís Gomes. Mas avanço agora, depois de ter feito esta panorâmica, relevando alguns nomes, avanço, falando de Dom João III, cuja entronização tem um exato centenário, este ano, foi em 1521, portanto, estamos em 2021, é só o que me diria o Jair Guterres, fazer as contas. Neste caso, são fáceis. Esta data de 1527, da passagem da Universidade para Lisboa, foi uma data que, quase que sincronizada, com o aparecimento dos jesuítas no mundo e em Portugal, porque logo no ano em que o Papa Paulo III reconhece a ordem, tinha sido fundada, ligada à Universidade de Paris, Santa Inácia de Loyola, logo aí vêm dois jesuítas para Portugal, Simão Rodrigues e São Francisco Xavier, o São Francisco Xavier, como sabem, vai imediatamente para o Oriente, onde esteve em vários sítios, e o Simão Rodrigues funda aqui, em Lisboa e Coimbra, alguns dos que são os mais, antigos colégios jesuítas do mundo, de uma rede que havia de ter uma dimensão impressionante. Nós quase podemos chamar a isto uma globalização pedagógica, agora que a palavra globalização está tanto na voga. Em 1542 é o ano em que nasce aqui o Colégio de Jesus, ao lado da Universidade, e faziam-se ir os preparatórios para entrar. Era preciso saber, como diria o S, o seu latinzinho. Em Santo Antão, em Lisboa, funcionou durante muitos anos a aula da esfera, uma escola de qualidade internacional, de matemática e navegação, que só foi interrompida quando os jesuítas foram expulsos para o município de São Paulo. Há um segundo colégio ligado ao primeiro, formando um complexo, o Colégio das Artes. Há o Colégio do Espírito Santo, que, digamos, era o centro da Universidade de Ébora, uma universidade jesuítica, essa sim, e que só durou exatamente dois séculos. Todos conhecem o Colégio de Sousa e o Colégio das Artes, e se não conhecem, façam o favor de conhecer, é melhor ver ao vivo do que ver aqui a imagem. Esta é uma gravura do século XVIII, mas, de facto, é um complexo pedagógico. Hoje poderíamos chamar isto um agrupamento escolar, que até tinha uma cantina comum no sítio onde é hoje o laboratório químico. Foi nesta casa que eu entrei no ano de 1973 para receber as primeiras aulas de Física, num afetado muito desconfortável. O conforto que me valeu foi ter mestres que eram capazes de transmitir calor humano em salas que, além de terem o centro duro, também eram bastante frias. Mas o ambiente era quente, eu queria estudar Física, e havia mestres, alguns aqui presentes, a quem eu devo muito, e que queriam passar a Física, nessa altura já a Física moderna, que eles tinham bebido em várias fontes, nos melhores sítios do mundo, e queriam transmiti-la. E eu estava ali para o saber tudo. Eu queria lá saber dos incómodos do anfiteatro. Um dos estudantes que esteve no Colégio das Artes foi o tal astrónomo de classe internacional Cristóforo Clávios. Só que é que ele esteve em Coimbra, não chegou a ser aluno do Pedro Nunes, como o professor diz, numa altura muito juvenil, passou quatro anos aqui de preparatórios no Colégio das Artes, o que significa que havia circulação internacional, digamos, no ensino secundário. O que significa uma espécie de programa Erasmus antes do tempo? Era possível aos estudantes jesuítas e aos mestres também jesuítas circulavam, e isso era uma grande ideia pedagógica, que hoje consideramos moderna. Vejam lá a origem dessa ideia. Pedro Nunes, então, e reparem no gesto, a gravura não é da época, mas o gesto de segurar o mundo na mão, de medir o mundo, só para dar uma ideia da, digamos, da dimensão científica de Pedro Nunes, passados várias décadas depois de ele ter morrido, houve um matemático holandês, Johannes Leunschloss, que no frontispício do seu livro Álgebra Nova, põe alguns dos maiores matemáticos do mundo. E é curioso que nesses matemáticos não são muitos, são seis, em cima está Euclides, o grego, e embaixo está Pedro Nunes, o português. Eu, no tempo da Troika, costumava dizer, quando os alemães diziam que não sabíamos fazer contas, pois, quem sabe, é os gregos e os portugueses. São vocês os alemães que o dizem. Publicou várias obras lá fora, mas a última, revendo algumas anteriores, Pedro Nunes, foi publicada na oficina de António Maris, aqui em Coimbra. Portanto, em Coimbra também sempre funcionaram imprensas que publicaram os melhores livros dos mestres de Coimbra. Pedro Nunes é da altura da transferência. Ele começou em Lisboa e veio para a Universidade de Coimbra, embora continuassem em Lisboa para fazer serviço de acordo. apesar de nunca ter estado num barco, mas ele certificava aos pilotos. No ano de 1517 aparece referência a esta curva, a loxodrómica, não era o nome na altura, mas que é a linha que um navio deve fazer, ou faz, quando destaca o lema a fazer um ângulo constante com o meridiano. Isto é muito interessante. Enfim, todos devem conhecer aquelas escadas de acesso ao corte inglês. Um dia, tive de fazer o curso do corte inglês e disse-lhes que aquilo era uma loxodrómica, mas não era bem. Não era bem. Esta curva foi matematicamente estudada mais tarde, mas o rigor já estava em Pedro Nunes. Apesar de não ter ainda as ferramentas de análise matemática, acima de tudo ele usou um problema prático para resolver uma questão teórica. Fez demonstrações sobre esta curva. Na transição do século XVI para o XVII, há um conjunto de livros que são documentários Aristóteles e sobre os quais neste momento há um excelente projeto da Universidade de Coimbra de tradição de latim para português e de estudo e recomendo que vejam o site. E estes livros, por vezes acusados devido, digamos, à ação propagandística do Marquês de livros antiquados e de certo modo de seluão, mas são também livros que têm alguma modernidade, porque se nós quisermos perceber como é que nesta altura se lia o Aristóteles, temos de passar por estes livros. O Descartes estudou por aqui num colégio jesuíta em La Frèche, em França, e é muito curioso porque ele disse que achava os livros, estou a transmitir para palavras mais simples, um bocadinho longos e aborrecidos e, portanto, ele fez os livros dele para, de algum modo, pelo menos causar-lhe estímulo intelectual, portanto, e não foi o único. Na sua tese de autoramento, Karl Marx ainda cita estes livros. O padre Mateo Riche é o responsável pela aculturação entre o Ocidente e o Oriente. Qual é o truque? É fazer como os locais, vestir como eles, aprender a língua e então ele faz os primeiros dicionários, introduz a geometria, os elementos euclídeos, etc. E é uma coisa extraordinária, ele consegue com que entre na China quase ao mesmo tempo, ou não apenas ele, o conjunto de suítas que lá estavam, missionários, o Aristóteles e o Galileu. Há uma diferença de muitos séculos, como se sabe, entre um e outro no Ocidente, mas na China chegam quase em simultâneo. O padre Bore aqui no livro Coleta Astronómica publicado em Lisboa, que contém, um homem, como eu já disse, teve no Vietnã, que contém uma das primeiras, a primeira mesmo, representação de um astro ou telescópio feito em Portugal e uma das primeiras do mundo. O Galileu tinha publicado as primeiras em 1609. Isto foi uma lua, o livro é um bocadinho posterior, mas foi observada 18 de julho em 1627 aqui em Coimbra. Portanto, a lua mais antiga, pelo menos só a forma de livros, é a lua de Coimbra. Quando logo à noite olharem para a lua, não se esqueçam que ela passou para os livros em Portugal pela primeira vez aqui em Coimbra. Não sei se as pessoas das sernatas sabem estas coisas. Ora bem, na Biblioteca Geral organizei uma exposição sobre azulejos matemáticos que estão no Museu Machado Castro e que é uma coisa extraordinária porque nós não sabemos exatamente onde eles estavam, mas deviam estar num dos colégios jesuítas e só estão uma parte deles, só foram encontrados uma parte deles, mas foi encontrado o livro de um deles, um livro dos elementos acolhidos, uma versão de um padre jesuíta e de facto há uma correspondência. Eu costumo dizer que isto era o PowerPoint do século XVII, XVIII e portanto não tinham estas facilidades tecnológicas, mas se calhar entrava melhor porque era digamos um meio artístico. de facto eu se visse a matéria 2 em Azulejo eu ficava mais impressionado do que com o PowerPoint. A reforma do Marquês vai ser celebrada, não sei se vai ser, espero que seja, no próximo ano, 250 anos. Foi de facto um acontecimento, mas não podemos esquecer que apenas se dá depois de uma tentativa falhada do Colégio dos Nobres em Lisboa, eu costumo dizer que os nobres não queriam aprender e ele então os mestres dos instrumentos que tinha lá em Lisboa traz-los para aqui e fez-se com algum exagero, quer dizer que alguém chamou ao Marquês Bombal um paradoxo do iluminismo. O que é que isso quer dizer? Bem, luzes ele acendia, em particular a sua própria luz, mas para que a sua luz brilhasse mais ele fazia a questão de apagar a luz dos outros e portanto não era, é um truque em dois que se usa em alguns círculos, mas não era de facto não era verdade que os jesuítas fossem completamente obscurantistas. Há, por exemplo, um autor de um livro de matemática que depois da expulsão dos jesuítas vai ser perfeito dos estudos em Ferraria, no norte de Itália. Aquilo que hoje chamamos fake news já se produzia abundantemente e usando as imprensas oficiais e portanto faziam-se livros apenas que eram até espalhados pelo mundo convenientemente que eram apenas ações de propaganda. E então há alguma propaganda misturada nesta ação que com certeza é modernizadora porque demorou algum tempo mas tínhamos aqui a revolução científica de algum modo o ensino experimental das ciências embora não esqueçamos que a atitude científica já estava em Pedro Nunes e em Pessoas um de algum modo discípulo informal de Pedro Nunes foi Dom João de Castro que se pode considerar o primeiro geofísico foi um homem de Estado corredor da Índia mas foi um homem que foi duas vezes à Índia com a rússola na mão e a medir e a observar tudo isso já era a ciência ainda antes da revolução científica. Neste laboratório químico foram feitas as pesadas análises químicas de águas minerais em Portugal em 1775 por Domenico Vandellen quando se diz que a universidade deve fazer empreendedorismo e fomentar a indústria local não podemos esquecer os antigos bons exemplos ele não tendo instrumentos cerâmicos que eram utensílios cerâmicos que eram necessários para as experiências de química não fez nada mais nada menos que matar ele próprio numa fábrica a Loissa Vandellen que já não existe mas fazia para dentro e para fora fazia para a universidade e fazia para fora era digamos um exemplo para aquilo que hoje se faz no estudo de Pedro Nunes e há este gabinete de estar natural que é de facto uma verdadeira maravilha uma cápsula do século XVIII espero que não estraguem espero que não haja lesa património porque demorou muitos anos a manter isto a atenção de muita gente e espero digamos que essa atenção ao património continue a ser dada gostava que me dessem a certeza o mesmo se passa para o gabinete de física que é tão importante na Europa e no mundo que a Sociedade Europeia de Física European Physical Society nomeou e eu fiz campanha por isso um sítio histórico da física foi cá presidente no ano 2016 da EPS e passou a integrar uma rede que tem pura e simplesmente uma rede de estrelas que polvilham a Europa e que tem pura e simplesmente alguns dos sítios onde surgiu o nosso conhecimento da física este gabinete tem exemplares que foram únicos foram mostrados por exemplo numa exposição importante na Europalia e também na Fundação Gulbenkian e era bom valorizar esse património era bom que esse património que é de todos fosse mais visto por todos apreciado por todos escrito a todos eu sempre lá conduzi via visitantes e todos ficaram maravilhados um microscópio que lá existe foi enviado na Inglaterra para um estrangeirado que tinha estudado em Coimbra Medicina Jacó de Castro de Sarmento natural de Bragança e é muito interessante a ação de estrangeirados nesta época era um período em que por várias razões religiosas políticas ou pessoas que foram obrigadas a ir para fora este instrumento foi mandado por um dos grandes nomes portugueses da época João Jacinto Magalhães natural de Aveiro mas que estudou no Mosteiro de Santa Cruz e que depois deixou digamos de ser monge mas ele conheceu os maiores nomes da época ele conheceu os maiores nomes ele conheceu o Lavazier conheceu o Priestley conheceu toda a gente o Franklin o Franklin o Benjamin Franklin da Fundação dos Estados Unidos foi embaixador em Paris ele deu-lhe o dinheiro do bolso dele ele também não teve descendentes para fazer um prémio científico e ainda hoje existe na sociedade de filosofia de Filadélia filosofia significa ciências ainda hoje existe uma medalha Magalhães Magellan Medal que é o prémio científico mais antigo nos Estados Unidos o Magellan não é o Fernando Magalhães o Magellan é o João Jacinto Magalhães e portanto andam os inventores de GPS por exemplo receberam esse prémio andam alguns dos maiores cientistas e tecnólogos do mundo a receber uma medalha que tem um nome português um nome que eu gostaria de destacar a Zé Bonifácio de Andrade Silva tem uma casa com uma placa um pouco esquecida ali em Santa Clara o padrão científico por vezes não é aquele que é mais bem tratado e Andrade Silva foi também considerado foi também um homem da política embora não tivesse corrido bem a sua ação política depois da independência do Brasil vai fazer 200 anos para o ano ele a certa altura que eu em desgraça teve exilado outra vez na Europa mas teve 30 anos aqui primeiro com aluno e depois com professor e fez um grande périplo da Europa e foi na Suécia que ele descobriu o minério de lítio no ano de 1800 o lítio está muito na moda e ele foi o primeiro a identificar um dos minérios do lítio é curioso que ele foi à Suécia a encontrá-lo não se precisava de ir tão longe porque Portugal é um sítio onde há muito lítio e é o sexto país maior produtor de lítio e portanto ele podia enfim mas estava em viagem de estudo estava a fazer o grande tour da Europa o Jardim Botânico é uma das grandes tesouros desta universidade é o primeiro Jardim Botânico Universitário em Portugal porque o primeiro mais antigo é em Lisboa e um grande vou chamar entre aspas cultivador deste Jardim a expressão é metafórica é Félix Abelá Brutero que teve continuadores um deles é Julio Henrique que eu gostaria de prosseguir os trabalhos no Jardim o levantamento da flora portuguesa foi feito por estes pioneiros aquilo que hoje chama biodiversidade foi começado a acontecer por eles eu quero chamar a atenção para um um facto que merece ser mais conhecido a primeira vez que o trabalho da evolução de Darwin é conhecido em Portugal foi em umas provas de Julio Henrique intituladas As Espécies São Mudáveis de 1865 portanto escasso seis anos depois da publicação em Londres da origem das espécies havia demorado mais de 40 anos a ser traduzida em português mas reparem nesse livro se virem ele está acessível na internet o Darwin nunca fala da origem do homem na evolução com certeza já tinha pressuposto mas demorou sabendo ele a oposição que ia ter demorou até aparecer muito mais tarde um livro intitulado A Descendência do Homem pois bem o que diz o nosso Julio Henrique nessa tese parece-se pois além do Darwin ele vai além do Darwin parece-se pois que na espécie humana tem completa aplicação a tira de Darwin a muitos agradará a ideia de que o homem é um macaco aperfeiçoado mas se Deus nos deu a razão se hoje o progresso e o desenvolvimento intelectual nos colocam tão longe do restante do mundo animal que importa a origem que receio podem fundir uma teoria cujas consequências são em geral a consecução de um maior grau de perfeição o mundo de marcha deixamos de ser levados neste momento de progresso é muito curioso a associação da evolução com o progresso tem muito que se lhe diga o próprio muita gente do mundo republicano do século XIX para o ouvinte estavam imbuídos desta ideia darwinista queriam aplicá-la à sociedade a ideia de evolução no sentido de melhoria das espécies queriam também melhorar o regime e vejam como por vezes as ciências sociais estão muito perto das ciências exatas e naturais eu vou passar agora mais rapidamente mas o século XIX e XX são séculos em que certas ciências emergem no mundo e são ciências relacionadas com a física e que precisam de redes mundiais a meteorologia há um professor de física na Universidade de Coimbra que começou a publicar no Jornal de Coimbra observações meteorológicas feitas no Gabinete de Física Experimental tinha sido o inglês a fazer as primeiras observações em Portugal e a certa altura é criado no século XIX o Observatório de Meteorologia Magnético também é outro património que merece atenção que está ali na Avenida desde a Silva escondido por trás da primeira fila de casas as observações começaram aí meteorológicas de 1974 e transmitidas para o primeiro observatório em Portugal que é o Príncipe Luís em Lisboa por telégrafo que era o meio da altura não havia ainda como bem sabem a internet era um bocadito mais rápido e é também no final do século XVIII a altura em que é erigido o Observatório Astronómico em frente à Biblioteca Joanina a primeira ideia do Observatório Astronómico na altura da Reforma Pambolina foi no Castelo de Coimbra onde está atualmente o Rei Dom Dinis mas construído lá uma parte do Observatório a construção não era suficiente para dar estabilidade ao Observatório então foi feito de raiz ali na minha opinião infelizmente desapareceu quer dizer está lá apenas a cabo onde já foram feitas escavações já me perguntaram porquê diz que é para limpar a vista de quem está ali na reitoria ou na faculdade de Direito eu enfim podem ficar com a vista limpa mas nós ficamos com a vista digamos a que faz falta aquele belo edifício naquele sítio onde esteve Rubos da Cheira por exemplo um grande matemática primeiras medidas sismológicas em Portugal foram feitas em Coimbra o primeiro sismógrafo aparece aqui em 1791 fez observações até 1915 e o sismo de Venavente que foi em Portugal continental pelo menos o maior do século em 1909 até na Penínsia Ibérica não apenas em Portugal só teve em Portugal um único um único sítio onde foi registado precisamente o sismo álgrafo de Coimbra e com certeza daí veio o interesse de muitas de uma rede mundial porque a sismografia tal como metrologia precisa de uma rede de observações e Coimbra começou a publicar observações de meteorologia magnéticas em papel porque ainda não havia internet mas isto hoje está tudo digitalizado e podem saber o tempo que fazia se estava sol ou se estava ou se estava chuva no dia 1 de março de um ano qualquer um professor de matemática ou de astronomia que se não talvez ao início do século XX foi Francisco Costa Lobo que quis fazer aqui um instrumento astrofísica já não era apenas medir a posição dos astros mas medir para o caso da estrela mais próxima ao Sol medir digamos o que se passava à superfície dela designadamente o número de manchas então instalou nesse observatório meteorológico e magnético em Coimbra precisamente ali na Cumeada um aparelho que hoje está em Santa Clara ou antes foi modernizado mas então depois está em Santa Clara e está aqui a primeira imagem do Sol vista em Coimbra já vimos a Lua vista de Coimbra e agora temos o Sol visto com um aparelho especial no dia 12 de abril de 1925 e desde que a meteorologia tem permitido o Sol permite sempre desde que a meteorologia tem permitido tem sido registado o Sol visto de Coimbra porque mais uma vez tem a ver com a medida do campo magnético o número de manchas está correlacionado com o campo magnético do Sol com o ciclo magnético e agora é a altura de banda desenhada porque no livro A Estrela Misteriosa do RG publicado um pouco depois do fim da 2ª Guerra Mundial ele coloca aqui uma comissão de sábios que vai analisar um meteorito e o que é curioso é que nessa comissão internacional de sábios com um sueco ele teve o cuidado de não pôr sábios ligados às potências da guerra mas toda a gente também sabe as simpatias do RG que estava na Bélgica ocupada pelos alemães vejam aqui o professor Pedro João dos Santos o célebre físico da Universidade de Coimbra portanto eu às vezes quando quero fazer um número digo passou do sítio onde teve o célebre físico Pedro João dos Santos já me perguntaram até para a revista da Universidade se há alguma parecença com algum conhecido enfim havia algum santo mas não me parece que tenham o mesmo fácil e portanto é uma personagem inventada mas é curioso o nome de Coimbra estar lá ele tinha muito cuidado com os factos o RG e portanto ele tinha lá no arquivo a Universidade de Coimbra e resolveu colocar lá aqui então aproximando-nos do fim temos de falar de Egas Muniz que foi estudante aqui em Coimbra foi professor aqui de Coimbra embora não tenha ganho exatamente os primeiros lugares no concurso entrou na política e como sabem mudou-se para a Universidade de Lisboa em 1911 quando surgiu a Universidade de Lisboa ao mesmo tempo também que a do Porto com base em escolas pré-existentes que são as escolas politécnicas e também escolas médico-cirúrgicas ele não ganhou o Prémio Nobel por causa da angiografia que é a aplicação ao cérebro de RAI-X mas a história que vale a pena contar é que os primeiros RAI-X em Portugal foram feitos aqui no Gabinete de Física da Universidade de Coimbra é preciso não apenas guardar bem o património é preciso também contar as histórias que lá se passaram e o professor o lente de Coimbra portanto o meu antecessor Teixeira Bastos era digamos um estava à par do que se fazia lá fora a experiência foi feita pelo William Röntgen na Alemanha na véspera no Natal de 1995 e em fevereiro por passados dois meses a experiência era repetida em Coimbra estava cá estava cá tudo e vejam a mão eu suponho que é do próprio mestre o Röntgen que eu estou atrapalhado que chamou a mulher para pôr a mão que é o que faz o físico quando às vezes está atrapalhado de chamar a mulher e de facto esse físico teve um digamos não sei o que é que lhe passou pela cabeça mas é um sonho masculino fraudiano ver o interior feminino que é uma que é uma coisa digamos como vocês sabem pelo menos as pessoas do meu sexo é impossível não é? Henrique Teixeira Bastos era professor fez esta experiência e quem é que era aluno de segundo ano de física médica a física servia vamos dizer quem é que era aluno era o Egas Menias precisamente mais tarde devia-te fazer a famosa tese sobre a vida sexual famosa porquê? famosa porque foi proibida só se vendia com receita médica e este é o diploma Nobel que ela ora bem em Coimbra um professor concentro-me em Coimbra eu concentro-me na física de Coimbra Mário Silva foi aluno entre 1925 e 1929 em Paris da Madame Quirri não foi o único estudante português dela mas foi de facto quis fazer em Coimbra o Instituto Rádio infelizmente como sabem não conseguiu mas a Madame Quirri pronto ficou-se a vir a Coimbra inaugurar esse instituto e teve depois uma vida digamos fora da universidade foi saneado como se diz hoje em 1947 só foi rehabilitado pelo seu aluno Veiga Simão que foi até um jantar de homenagem e a PIDE até fez umas notas foi visto aqui o Ministro da Educação na companhia de um perigoso esquerdista hoje sabemos essas pequenas histórias todas o que é também menos conhecido é que houve grandes nomes da ciência mundial que estiveram cá nos anos 30 os anos 20 e 30 são os anos em que se fez a mecânica quântica em que a física vai levar digamos uma revolução que vai digamos a revolução que hoje vemos no mundo vem daí os transistores vem da produção de artefactos quânticos então Walter Vessel é um professor alemão imagina doutorado pelo Max Born que é o homem digamos da teoria das probabilidades da intervenção probabilística da função de onda ele vem para Coimbra foi professor de física de aula onde estudou o assunto avançadíssimo para a época que é a eletrodinâmica quântica e foi-se embora em 1983 por uma razão muito simples não lhe pagava o salário que é das melhores razões para ir embora coisa que nunca aconteceu aqui a mim na Universidade de Coimbra espero que nunca venha a acontecer um outro sábio este assistente do grande Eisenberg do princípio de incerteza que passou por Portugal em particular por Coimbra é Guido Beck que depois acaba por ir para a América do Sul para o Brasil em particular e para a Argentina eu cheguei até a encontrar Mário Bunga um grande filósofo já morreu com cerca de 100 anos mas veio um dia visitar Coimbra ficou encantado com Coimbra porque havia referências do Guido Beck o meu mestre dizia ele o meu mestre Guido Beck ele até sabia palavras de português que o Guido Beck lhe tinha ensinado portanto o que mostra que são os mestres ensinam a própria língua das coisas dos sítios onde estiver um outro professor perseguido portanto estão a ver o século XX não foi um século muito bom para a ciência um outro professor perseguido Aurela Quintanilha enfim que teve depois a última lição mas já era mesmo digamos tinha estado muito tempo em Louros Marques à frente da Junta do Algodão mas é de facto um homem extraordinário que merece a pena isto faz não só uma biografia mas faz uma novela a vida dele desde ter sido voluntário no exército francês durante a segunda guerra até enfim há muitas histórias que eu não vou ter tempo de contar mas algumas histórias eu posso contar que são pouco conhecidas por exemplo este famoso quadro do Almada Negreiros que esteve como decoração na Brasileira do Ceado em Lisboa e que hoje pertence à Fundação Gulbenkian é um autor de trato do Almada Negreiros e está ali com duas senhoras Júlia Aguilhar uma atriz espanhola e Aurora Gil uma atriz portuguesa Francisco Nazaré é um professor catedrático de física de Coimbra que tinha sido entrado aqui na cátedra nos anos 20 por um assunto que se quiser aprofundem mas foi um desgosto amoroso uma traição conjugal ele afasta-se o nome dele ficou prejudicado afasta-se vai estar 30 anos fora vai para a vida boêmia em Lisboa ele conhecia o Almada Negreiros de onde é que ele conhecia o Almada Negreiros? bem o Almada Negreiros estudou em Coimbra no ensino secundário porque o colégio jesuítas acabou do Campo Lido onde ele estava acabou e ele veio acabar no meu liceu no liceu de João III é muito curioso e eles ficaram amigos e então fez parte da vida mais tarde a vida de ir para Angola e regressar à Universidade de Coimbra são histórias do século XX o século XX é importantíssimo e está na altura de fazer essa história isto é uma fotografia tirada e agradeço digamos às pessoas doutorantes meus que andam a aprofundar este assunto da história do século XX reparem esta é uma fotografia tirada em março de 1955 e o professor Francisco Nazaré está ali em lugar por eminente à frente e os outros alguns conhecem bem João Alves da Santos esteve à frente do chamado então laboratório de física eu lembro-me que vim visitar no meu sétimo ano o laboratório e fomos recebidos pelo diretor se calhar também foi isso além dos livros de Rómulo de Carvalho que me fez entrar na porta da física digamos ali outros mestres eu destaco ali atrás até porque está entre nós João da Providência Santarém e Costa que ali muito novinho está ali atrás de todos secundário mas eu fui aluno também de alguma destas senhoras que ali estão e de facto reparem o desaparecido durante 30 anos do Brasil que na Zé voltou ali ali um professor de medicina também que colaborava na química médica ora bem eu vivi um tempo bom na ciência foi um tempo o meu adoramento foi feito no estrangeiro em 1972 na altura em que só 0,27% do PIB era investido em ciência sabem que no ano 2009 já foi 1,64% do PIB atualmente ando à volta de 1,4% o que é manifestamente pouco comparado com o 2,1% da União Europeia mas os meus anos depois do alteramento foram anos de crescimento eu vi a ciência crescer em Portugal eu sei que vi também nos últimos anos de crescer e lamento muito eu fui das pessoas que mais lutou quando aconteceu esse decresce mas eu lembro que em 2005 no ano internacional da física eu eu estava a mostrar uma exposição sobre o Einstein ao Zé Maria Negar e estava bastante contente na época está ali uma pessoa atrás que que é o reitor da época estão de costas voltadas não é nada de estranho não é o primeiro-ministro que está de costas voltadas não é o primeiro-ministro não é no sentido primeiro-ministro não é o primeiro dos ministros que está de costas voltadas para a Universidade de Câmara felizmente há alguns que estados de Estado não terão tão afastados ora bem como a Constância disse houve a Centro Pai houve a Vila e Pai tudo isso foram anos de crescimento reparem que isto coincide com os anos digamos de maior investimento na ciência de Portugal temos aqui os primeiros supercomputadores mas isso é a história que um dia alguém vai fazer não temos com a distância suficiente portanto só me resta terminar recomandando se me permite alguma bibliografia enfim o professor costuma indicar a bibliografia própria no tempo do Marquês tinha de fazer o livro de modo que há um livro na imprensa da Universidade Carlos Filhais e Décio Martins breve história da ciência de Portugal se quiserem um resumo se quiserem uma versão mais elaborada à história da ciência em Portugal sobre os jesuítas que tiveram um papel importantíssimo em Coimbra enquanto existiram há um livro que saiu nas edições de CTT do meu e do historiador José Eduardo Franco com quem tenho aprendido muitas histórias a história é digamos uma paixão que eu descobri tarde na vida mas espero ainda que seja uma paixão que persiga e estou a acabar as obras pioneiras em 30 volumes ganharam curiosamente o prémio José Mariano Gago da Ciência de Previdas de Autores há um livro que é a história da ciência na empresa da Universidade da Ciência da Universidade de Coimbra que sei que é muito usado está online como estão muitas das obras da Universidade de Coimbra é um projeto no qual tive e tenho gosto em participar de algum modo fazer uma antena poderosa daqui usando o suberspaço e pôr Coimbra digamos até pela história que tem a irradiar digamos todo o conhecimento que aqui passou que aqui foi sendo criado e deixado também na internet eu tive um projeto de história da ciência na Universidade de Coimbra apoiado pela FCT quando a FCT ainda apoiava alguns projetos que tinham interesse cultural e podem ver muito material que está nas páginas da Universidade de Coimbra tive o gosto de iniciar um programa de doutoramento em história da ciência e da ciência científica em conjunto com a Universidade de Aveiro fala-se muito de dificuldades de relação entre universidades nós fizemos um trabalho e estamos a fazer um trabalho conjunto isto é um dos primeiros cursos quando fomos visitar a Biboteca Joanina e como vêem atrair-vos estudantes internacionais e então criei há 13 anos o Rómulo Centro de Ciência e Viva da Universidade de Coimbra que é a minha maneira de pagar ao Rómulo de Carvalho digamos de algum modo aquilo que ele me deu a mim ele deu aqueles livros maravilhosos que me fizeram ver que a ciência era uma aventura quando eu tinha a altura de enfim quando eu queria entrar nas aventuras e apareceu-me esta aventura e foi a aventura que eu pude felizmente realizar a aventura da construção do conhecimento a aventura da transmissão do conhecimento a abertura a aventura da da ciência para todos e então neste sítio que eu tenho visto crescer e que espero que continue a crescer estou pronto a ajudar a que cresça mais com uma componente também digital enorme chamado Rómulo Digital os livros acumulam-se todos os dias ofertas generosas que eu muito agradeço porque seja tudo ainda hoje falei com a filha propondo-lhe não vou contar ainda tudo mas que algumas edições novas apareçam atualizadas os livros do pai dela de Rómulo de Carvalho agora sem aulas vou ter mais tempo para fazer essas coisas e foi uma pessoa que esteve numa lição em Coimbra passou aqui pela universidade e fez está totalmente online neste livro mas fez digamos a história do que é o nosso maior historiador da ciência do século XVIII portanto fez a história da reforma da Universidade de Coimbra tudo o que se passou aqui etc e é muito curioso ele conta isso nas suas memórias vale a pena vale a pena ver o que é que o Rómulo de Carvalho diz da sua estada em Coimbra termina então notas finais agora se me permitem eu tenho aqui um suporte escrito porque não me quero emocionar porque é para acabar Vitrino Mésio o grande escritor que exibiu o seu deslumbramento com a ciência no último livro de poesia Limitidade afirmou na última lição que preferiu em 1961 na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa dou a minha última lição de professor na efetividade em exercício segundo a lei claro que a lei só tira o exercício ao funcionário o homem exerce enquanto vive eu não poderia dizer melhor por isso eu trago aqui obrigado Vitrino Mésio também chegou agora o tempo da última lição para um público alargado mas como disse é a segunda última e se eu tiver que haver de ser a última estou pronto para isso escolhi falar sobre a história da ciência em Coimbra porque é também boa parte da história da ciência no país e trago aqui Vitrino Mésio porque ele estudou em Coimbra vindo dos Açores e ficou encantado por Coimbra se calhar não sabem mas ele está em São António ali baixo sepultado por vontade própria ele quis voltar ao sítio onde foi feliz também eu fui feliz sou feliz em Coimbra à beira de cessar o exercício do funcionalismo público sinto-me em pleno exercício de vida tal como ele após 44 anos a exercício de ciência em investigação e extensão cultural na Universidade de Coimbra a minha só posso dizer que estou muito grato para a instituição que servi se é certo que a minha universidade permitiu ser o que sou hoje não é menos certo que procurei sempre que ela proporcionasse o exercício pleno de vida das levas excessivas dos estudantes e também dos cidadãos em geral foram anos que me permitiram um contacto em rico de setor com muitos alunos alguns dos quais folgo muito têm ver aqui e guardo deles boas guardações há anos em que a investigação em Portugal aconteceu um impulso tremendo com contribuições na minha e nas outras áreas aqui como no mundo desses poderosos instrumentos que são os computadores e os supercomputadores pude criar uma cadeira nova física-compensacional experimentámos novas simulações do mundo jogos de faz-de-conta a ver como é o mundo usando essa nova máquina usando essa nova ferramenta foram anos também em que a instituição universitária no cumprimento da sua missão saltou de forma decidida e irreversível para fora dos seus muros preocupei-me que a universidade fosse cada vez mais aberta ajudando-me nesse processo durante mais de quatro décadas perrinei por escolas básicas e secundárias aceitei sempre que pude convites de instituições de todo o tipo sociais, culturais religiosas, etc e nunca deixei de aceder às inúmeras solicitações dos órgãos de comunicação social foi pelos jornais que aprendi a ler é uma maneira também de pagar solutrando os cabeçalhos dos jornais que havia na altura como o século via notícias e dinamizei os jornais do liceu e da faculdade e desde cedo dei o pulo para a imprensa extraescolar foi aos 15 anos quando o professor de moral doutor Urbano Duarte me convidou a mim e um colega para dirigir um caderno do jornal Correio de Coimbra que hoje existe que é o jornal da diocese imaginem dar a um dois rapazinhos de 15 anos para poder escrever quatro ou seis páginas no jornal e quando era no 25 de abril nós sabíamos o que era a censura já tínhamos sido censurados estamos a escrever o que queríamos porque não era o padre que nos censurava quem nos censurava era a censura oficial depois dos jornais fui entrando no desmédia como a rádio a televisão e a internet que entretanto surgiu eu vi surgir a internet eu lembro de estar à frente do centro de informática fazer as primeiras ligações criar as primeiras páginas web parece que existiu desde o Big Bang não existiu há 30 e deu trabalho a ligar agora enfim é um dado adquirido nos anos 90 ajudei liguei a universidade à guarda do wide web criando as primeiras páginas quando entre 2004 e 2001 tive o privilégio a convite do Sr. Reitor aqui presente de dirigir a Biblioteca Geral da Universidade de Coimbra eu não podia senão dizer-lhe que sim era a mais antiga Biblioteca Nacional preocupei-me não sem guardar os seus bens bibliográficos mas em torná-los acessíveis urbi et orbi em 2008 fundei então esta biblioteca que é um centro de ciência e amiga muito peculiar e que tem o nome inspirador de Roma de Carvalho o professor de física que como poeta se chamava Gedeão é hoje um centro de referência da cultura científica para o qual várias pessoas estão generosamente contribuindo oferecendo os seus espólios e é lá que eu quero também deixar já estou a deixar o meu espólio com outras vozes livres pode parecer pertencioso mas eu tenho certeza que com os anos que tem a universidade vai ter muitos mais e sei que fica bem com outras vozes livres tenho alimentado desde 2007 o blog de Raro Natura inspirado no famoso poema de Lucrécio como em jovem entrei para a ciência de ver os livros de divulgação em particular de Romulo de Carvalho nos últimos 30 anos preocupei-me em escrever livros para os mais variados públicos desde livros infantis o último livro que escrevi é um livro infantil como as canções sobre a lua até obras de elegação erudita passando por manuais escolares muitos tiveram coautores e é justo partilhar o sucesso com eles sem os coautores eu não teria tido o mesmo sucesso tive a honra de poder escolher editar livros na coleção Ciência Aberta da Gradiva livros que ajudaram a mudar o país ainda hoje recebi uma tese no Estado Nova de Lisboa que é sobre a tese editorial da Gradiva nas décadas de 80 e 90 com o apoio da Fundação Francisco Marial Santos pude trazer alguns nomes notáveis da Ciência Mundial e vou continuar a fazer isso parafraseando Paulo Quintela o ilustre germanista de Coimbra que foi colega e amigo de Nemésia e eu ouvi esta frase porque ele disse ali numa homenagem que recebeu na Boteca Joanina ele não se considerava mais do que um almocreve da cultura alguém que leva e traz livros e autores nos seus alfares sempre me interessou a cultura científica se a minha última lição é sobre a história da Ciência é porque quero reafirmar que a Ciência é a tentativa humana ao longo do tempo descobrir o universo de que somos parte a única parte que saibamos com consciência Einstein disse que a coisa mais incompreensível do mundo é que ele seja compreensível sim nós embora em parte mas compreendemos e outro físico Schrodinger um dos escritores da Trígica Quântica disse que o leite motivo da Ciência todos os ramos da Ciência é o imperativo inscrito no Templo de Apolo em Delfos na Grécia Antiga conhece-te a ti mesmo que notos salteão eu digo em grego que é para parecer uma coisa mesmo digna de uma última aula que notos salteão quem somos nós é a única coisa de grego que eu sei não é? quem somos nós que mundo é este em que vivemos que papel temos nós dele? creio que o nosso papel é o de conhecer o Universo e que o conhecimento alcançado desejadamente unificado deve ser um bem universal tanto o que sabemos como os métodos que nos permitem saber mais devem ser património de toda a humanidade as Ciências sejam exatas naturais sociais e humanas são apenas uma parte eu sei do vasto conhecimento humano pois a outra parte vem das artes da filosofia da religião etc a Ciência é parte da cultura como bem perceber o Einstein Schrodinger e entre nós Nemézio e Rómulo hoje é o primeiro dia do resto da minha vida é, aliás deixo-me lembrar-vos é o primeiro dia do resto da vida de todos sejamos tranquilos temos este compromisso para com o futuro todos nós a canção é de Sérgio Godinho do álbum Pano Cru a canção é de 1977 foi publicada em 1968 curiosamente é o ano em que eu comecei a carreira vamos chamar carreira a isto que eu ouvia eu lembro-me de ouvir nos primeiros anos e outra maré cheia virada maré vasa nasce um novo dia e no braço outra asa nós ouvimos a música cá dentro de nós eu ouvi tantas vezes que ouço a música e isto a ciência não pode descrever um músico diz isto de uma maneira que um físico não consegue a universidade deve renovar-se ganhando novas asas voar mais alto é para mim a altura de dar a voz e a vez aos mais jovens que os tempos brilhantes e merecedores de oportunidades Portugal só terá futuro se os jovens em especial os novos doutores tiverem futuro se investirmos e confiarmos neles estou certo que Portugal terá futuro apesar de algumas nuvens que nos toltam temporariamente o horizonte pela minha parte ultrapassado o modo funcionário de viver foi o modo que tive também obrigado o modo funcionário a expressão é de Alexandre Anello um dos poetas que eu gosto continuarei em essência de vida espalhando como até agora o que me foi dado saber mostrar que a ciência é parte da cultura mostrar as suas relações com as artes e os outros saberes é tarefa contínua à qual não vejo fim portanto foi a última lição agradeço às pessoas com quem tenho passado os dias à minha mulher aqui presente ao meu filho Luís aos colegas e amigos aos funcionários aos alunos a todos uma palavra especial para os que vieram de fora porque eu sei que o caminho custa fiz muitas vezes o caminho obrigado a todos essas pessoas com quem tenho passado os dias quero continuar a passar os dias convosco espero continuar a ser a vida com o vosso exercício de vida faço minhas para terminar já que não consigo dizer melhor que Nemézio as palavras dele no poema tempo tempo é um grande mistério a física tem estudado o assunto mas não sabe dizer grande coisa sobre isso Einstein dizia que é uma grande ilusão mas acho que Nemézio diz tudo a poesia diz as coisas que não se podem ser ditas de outra maneira a tempo entrei no tempo sem tempo dele sairei homem moderno antigo serei evito o inferno contra tempo eterno à paz que pisei com mais tempo terei tempo no fim dos tempos serei como quem se salva a tempo e entretanto durei muito obrigado 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 Obrigada. Muito obrigado. Não foi a última, não foi a última. Quero dizer, quando precisarem de mim, aqui estou. Contem comigo. Obrigado. Bem-ajam. 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 Sr. Vice-Poleitor, Sr. Vice-Poleitor, muito obrigado.